Essa é uma das músicas mais misteriosas do Brasil. O hit Guita é um dos mais famosos na voz de Raul Seixas e tem uma letra bastante singular em que o vocalista repete Eu Sou várias vezes. Em uma entrevista dada pelo próprio Raul na época, ele explica o real sentido da música. Já vai deixando o seu like, porque agora você vai conhecer o verdadeiro significado da música Guita, de Raul Seixas. Abre aspas para Raul Seixas. As pessoas me perguntam como se fala Guita. A pronúncia correta é Guita. Vem do livro indiano Bhagavad Gita, que seria como a Bíblia para nós. É um livro antigo e ninguém sabe quem escreveu. Deve ser um dos mais antigos da humanidade. Ele fala sobre a história da revelação do todo, do absoluto, que é Deus. A grande resposta. O resultado é que Krishna, que é a representação do todo, diz no livro para um guerreiro chamado Arjuna, sobre a chave da resposta para as perguntas. Quando falo na letra sou isso, sou aquilo, não sou eu. De maneira nenhuma, é cada um de vocês. Nós somos a coisa mais importante no universo. O todo quis assim. Somos o próprio processo histórico e o equilíbrio cósmico. Então, cada um é sua própria estrela. Cada um gira em torno de sim, embora nesse plano tenhamos que interagir. Acho legal elucidar a música, porque às vezes começamos a ouvir uma música e não sabemos do que se trata. Ela trata de cada pessoa mesmo. Eu sou o medo dos fracos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Isso é muito importante para continuarmos trazendo histórias como essa. E aí E aí E aí Obrigado.